A Talaia Esporte de volta e antes de falar do clássico de domingo entre confiança e Sergipe, mate aí um pouco da saudade da nossa musa do esporte que está de folga nesse feriadão. Dica especial com ela, Rafaela Oliveira. Olha, você que está aí com saudade de mim tem que compartilhar essa novidade com os amigos, galera. Com o Timpré você tem tudo para dar um show, agora com um giga de internet da maior cobertura 4G do Brasil. A partir de R$ 8,99 por semana, é isso mesmo que você ouviu. O Timpré tem de tudo. Além de um giga de internet e ligações ilimitadas de Timpratim, WhatsApp, ó, à vontade e 40 milhões de músicas no Tim Music by Deezer para você criar sua playlist no seu celular. Tem de tudo por um precinho de nada. R$ 8,99 por semana, gente. Deixe de sofrência, viu? Vá a um ponto de venda da Tim, compre seu chip e aproveite o Timpré. Manda um zap para os amigos e compartilhe as vantagens do Timpré. Só R$ 8,99 por semana para ter muita internet. Zap, zap à vontade e 40 milhões de músicas no Tim Music by Deezer. Timpré é diferente, é ter de tudo. Tá aí, Rafael Oliveira. Voltamos a falar do Sergipão 2017. Mesmo com as chuvas de hoje, o tempo melhorou e muito no lado vermelho. Isso porque a zebra de Tobias Barreto pintou de novo no Batistão. É o amadense que já havia vencido o Sergipe por 2 a 0 e agora aprontou também pra cima do Confiança. A torcida não compareceu como o clube esperava. Pior que em campo, o time não jogou como os torcedores gostam de ver. O Confiança até começa no ataque com Felipe Cordeiro. Bola na área e Flávio erra a finalização no rebote. Aí, logo depois, Tiquinho inicia a jogada para o time de Tobias Barreto. A bola sobra na boa para Lopeu e ele manda na rede. Amadense 1 a 0. Isso aos 16 minutos do primeiro tempo. Dragão em busca do empate com Diogo na falta. E com pouca criatividade no ataque, Jardel tem a última chance antes do intervalo. Aí, todo mundo pensa, no segundo tempo, o Confiança vai com tudo pra cima do adversário. Que nada! É o amadense que chega com perigo. Lopeu bate cruzado e Tiquinho perde a passada na hora do chute. Mas o Confiança tem o artilheiro do campeonato. É o Tito, que recebe de Rafael, limpa a jogada e nem ele consegue acertar a pontaria. Longe de ser o time dos últimos jogos, o Confiança nem chega perto do gol de Ivan. Muda o time e nada de assustar o Leão do Rio Real. Que, aliás, deu vários sustos no dragão do bairro industrial. E só não fez o segundo porque o chute cruzado do Diego passa direto pra fora. É zebra no Batistão. Amadense 1, Confiança 0. A vitória aí do Leão do Rio Real, que mais uma vez surpreendeu no futebol sergipano e esquentou aí essa briga pela classificação para chegar à final. Enfrentar o Itabaiana, que já garantiu vaga. O Tricolor, que amanhã faz o jogo da TV contra o Frei Paulistano, às três e meia da tarde. E a gente agora aqui vai ver a tabela de classificação do hexagonal, como ficou depois dessa vitória aí do Amadense 1x0 em cima do Confiança. Pode rodar aí a tabela. Itabaiana 19 pontos, já tem vaga garantida na decisão. Confiança 11 pontos com a derrota de ontem. Boca Juniors e Sergipe aí na cola com 9 pontos. O Amadense, que ganhou e entrou na briga, tem 7 pontos. E o Frei Paulistano tem 3 pontos aí na tabela. Amanhã, jogo da TV Itabaiana e Frei Paulistano. Você acompanha a noite do Jornal do Estado, segunda edição. Amanhã, pessoal, tem Atalá Esporte, beijo e meia, o Atalá Esporte especial. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.